Música Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos de volta ao meu canal E hoje teremos um vlog que eu estou extremamente animada e empolgada O vlog de hoje vai ser um pouquinho diferente, não sei se eu já fiz esse tipo de vlog Mas eu estou muito animada, que é preparando para a minha viagem Que eu estou muito, muito, muito feliz Eu ganhei essa viagem de presente de aniversário do meu marido Então eu estou muito animada, muito, muito, muito E eu resolvi gravar para vocês, arrumando a mala, o meu processo Mas antes de tudo, deixa eu comentar com vocês Eu estou bem nervosa, porque eu irei viajar até esse local, que é outro país, sozinha Vou encontrar o meu marido lá no lugar Porque ele vai ter que ir antes, ter que ir para os Estados Unidos Depor, porque acho que uns dois anos atrás Ele foi assaltado Sim gente, como você vê né, a vida do brasileiro sai do Brasil para ser assaltado nos Estados Unidos Então ele precisa ir depor Acabou que aconteceu de ser na mesma semana que a gente iria viajar Na verdade ele tem que ficar até dia 14 no lugar Então assim, vai dar certinho Enfim, então eu vou ajudar o meu marido a preparar a mala dele Então algumas coisas eu já separei Porque para onde a gente vai, vai estar extremamente frio Não diria extremamente frio, mas estará frio né Tipo, até uns menos 5 pode ser que chegue Ele viaja daqui 2 dias, se eu não me engano 2 dias? Acho que ele viaja no sábado É, e eu viajo na quarta-feira E eu espero que vocês gostem de acompanhar um vlog assim E já fiquem ligados, já se inscreve aqui no canal Já curte, comenta, compartilha Porque os próximos vídeos com certeza serão vlogs da nossa viagem Gente, olha para vocês verem a situação Isso daqui é só a roupa do meu marido tá? Claro, ali tem umas tocas e luvas que eu lavei Enfim, tem coisa minha ali também Mas isso aqui é do meu marido Ali tem alguns agasalhos para ele poder usar também São 6 horas agora, mas eu separei algumas coisas Mas eu tenho certeza que pode ser coisas ali que eu separei E ele não vai usar Então tem que dar uma olhada E como ele vai primeiro para Orlando Tem algumas coisas que ele precisa separar diferente Então assim, blusas mais pesadas Eu vou levar na minha mala Que inclusive eu comprei aqueles sacos Que suga o ar, sabe? Para poder amacetar e caber mais coisas nas malas Inclusive vou até mostrar para vocês Eu comprei na Maravilhas do Lar Esse daqui ó Ele vem 4 sacos Eu comprei só 2 Então tipo, vamos ter 8 sacos desses R$29,90 nesse Eu tinha visto no Mercado Livre Mas não ia dar tempo de chegar Mas é isso Aí por hoje Eu vou ajudar ele a separar as coisas E aí amanhã Vou arrumar a mala Tipo, o que falta, né? Escova de dentes, coisas Justamente para ajudar ele a não esquecer nada E uma vitória Ele não tirou nenhuma das peças Que eu separei Amor Ó, essas aqui eu não vou querer levar nenhuma Tá bom? Vamos tirar tudo Vou levar só do Guarani E do Brasil Vamos ser patriota Bom dia Bem-vindos A minha bagunça Não Vou dar só um tour aqui A mala Essa aqui eu vou levar Algumas coisas em cima Uma da outra Que legal, né? Aí temos aqui A mala Toda bagunçada do meu marido Que inclusive Vou arrumar agora E vocês vão acompanhar com ele Hoje eu vou shopping Preciso comprar Umas cuecas para o meu marido Que ele está precisando E quero achar uma faixa Para o cabelo, gente Para fazer igual aquelas meninas Que estão na moda, sabe? Não sei se eu vou achar Mas eu quero tentar Mas a mala dele eu preciso fechar hoje Porque ele viaja amanhã Então A prioridade é isso hoje Fechando a mala dele Eu tenho mais espaço também Para poder raciocinar Sobre os meus looks E eu já separei Algumas ideias de looks No meu celular E aí eu vou experimentar Para ver se a ideia fica boa, né? Mas é isso Bora acompanhar meu dia comigo Bom, a mala dele está praticamente pronta Aqueles ali São que vão na minha mala Porque são moletons e tudo mais Em Orlando não é tão frio Então eu só deixei uma aqui E coloquei o máximo que coube Deixei as que ele vai usar primeiro, né? Em Orlando as por cima As mais shorts e tal E as camisetas do Brasil Aquele Tanta roupa Eu gosto de usar roupa de time, né? Homens Enfim E aí aqui estão as meias Algumas roupas íntimas E aí, como eu disse Eu vou comprar mais Bom, me arrumei aqui E vou para o shopping Comprar as coisas que eu preciso E depois eu venho gravar para vocês O que eu comprei E é isso Está acabando, gente Nossa, eu não sei vocês Mas para mim fazer a mala É muito pior do que desfazer Mas é isso Agora já volto Enfim, cheguei em casa Comprei aqui Né, Ceci? As coisas do marido Oi, de mamãe E vou mostrar o que eu comprei para mim É... Fui... Aonde? Que loja que eu fui? Na Daz E aí eu comprei Duas faixas Só que uma delas é duvidosa Uma delas é essa, gente É... Eu queria uma mais clara, sabe? Mas aí só tinha essa, sim E a preta Também duvidosa Ela é mais fina Vou testar depois Agora esse eu estou feliz Que eu queria muito um lacinho Olha que coisa mais linda Ele é um elástico, né? Ele não é presilha Aqui eu achei muito fofinho Foca a câmera Não sei se vai dar para ver os detalhes Mas ele tem Esse... Essas florzinhas Ai, gente Achei bonito O que mais eu comprei? Aí eu fui na... Na Minissot Quer dizer, não é a Minissot, né, gente? Mas para mim é igual Chama All Mini Para mim é igualzinho a Minissot Mas tá bom É... Comprei um cadeado Porque a gente perdeu O nosso cadeado de mala Meu marido E o negócio de pôr vitamina Porque acontece Eu dei um que ele é muito pequeno E eu tomo mais de uma vitamina por dia E não cabe no qual que eu tenho Aqui... Ui! Aqui cabe bastante, sabe? Ele é bem grosso Não sei se vai dar para ver Mas eu acho ele bem grossinho Assim, alto, sabe? Então... Acho que é isso E aí... Comprei... É... Meu creme hidratante Que eu amo Gente, sério Não é público E é que fosse Mas da L'Oreal Esse daqui Ele é o Revitalift Hialurônico Que ele tem ácido hialurônico Só que ele é para anti-oleosidade E ele é um gel Sabe? Eu amo Amo, amo, amo Tipo... Uso sempre Sempre, sempre, sempre Um brown Um negócio de pentear a sobrancelha E comprei um gel de cabelo Porque eu vou gravar um conteúdo lá com meu marido Que eu estou muito ansiosa Hum... Cheiro de... De perfume de homem Um fato sobre mim Eu amo, amo, amo Cheiro de perfume de homem Muito mais do que perfume de mulher Do homem Comprei as três Atualizações para vocês Hoje é dia 10 de fevereiro São seis e meia da tarde E meu marido já foi É... Pra viagem É... A minha mala menor Que é a minha mala de mão É... Já fechei E agora Tô com a minha mala de viagem Que ainda preciso fechar A melhor coisa da minha vida Foi colocar aquelas roupas naqueles plásticos Gente Porque agasalho de verdade Ocupa muito espaço Bom, agora só me resta então Separar a minha necessaire Minhas coisas de maquiagem Quem vai cuidar de mim? Hum... Ela Oi pessoal Eu vou cuidar da minha mãe Até terça-feira Porque depois eu também vou viajar Vou ficar com a minha vovó E com a Maggie Ryan Que gente É... Eu não levo muita maquiagem Eu levo tipo O básico Do que eu sempre uso no dia a dia O bom de finalmente Depois de uns bons anos viajando É... Que eu fui pra Orlando Sei lá Umas três vezes nos últimos anos Por aí É... Eu não fui com mala De despacho Então eu não podia levar É... Como fala? Condicionador Essas coisas maiores Então eu vou poder levar Graças a Deus O desodorante Que é um fato muito importante Então aqui Já cabem as minhas maquiagens Ela é bem grande Na verdade Lavei meus pincéis No início da semana E é isso Agora Vou terminar disso E... Tô na dúvida De bolsa Se eu levo Mais opções As bolsas que eu pensei em levar Minha sogra que me deu Que é essa daqui Que na real Ela é tipo uma carteira Ela é bem fininha Só pra no dia a dia Assim Mas pelo menos Ela cabe o passaporte Porque lá Quando a gente viaja Precisa tá a todo canto Com o passaporte Porque é o nosso Basicamente RG Lá fora E aí eu levo Uma branca Que ela é Tamanho médio Onde eu consigo Colocar por exemplo As coisas da câmera Carregador Minha luz de LED Então É isso É isso né É que a gente tá chegando Vai dando um friozinho Na barriga e tal Mas faz parte Música 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 Música